É desconto que você quer? Chegou o Refis 2019! Programa de recuperação fiscal. Até 100% de desconto em juros e multas. Parcelas de até 60 vezes pra você. Isso mesmo! IPTU, ISS, Taxa de Contribuição de Melhoria, entre outros. Com parcelas divididas em até 60 vezes. Só no Refis 2019. Aproveite! Refis 2019. É hora de quitar sua dívida com a Prefeitura. Com 100% de desconto para pagamento à vista até 15 de janeiro de 2020. Quita Itapevi. Passe no Resolve Fácil. E resolva suas dívidas com a Prefeitura. Realização. Prefeitura de Itapevi. Como você nunca viu. redemption. É hora de chegar. Pr được. Continuar. É hora de reconstruir. Obrigado.